Comissão Reguladora Arte Marciais Cram, o subgrupo Arte Marcial Roto, a tua bela utiliza atributo onde provoca a situação, liu-liu e a tempo e lição. A informação é que o presidente Cram, Fernando Antônio da Costa, a jornalista da televisão Timor Pós, e a secretaria do Estado de Juventude no Desporto, terça-feira, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em março de Neném. Fernando Antônio da Costa, até tem, vai hirar líder Arte Marcial, a controla ninha membro Cira, no continuo a rolo-provocação, mas que se ramos a tensão entre membro Arte Marcial e que os mais velhos ramos o conflito no violência e rai-laram. A organização Arte Marcial Roto, a organização Arte Marcial Roto, a gente favor da atenção também para a política, porque a política é provocação de uma provocação que não se ocorre. A organização Arte Marcial Roto, a gente tem a tensão entre membro Arte Marcial e que os mais velhos ramos, e depois, quando a tensão não se ocorre, não consegue resolver, a gente tem a conflito no violência. Tu irnia, dia clima que a líder Gam Ida Ida, avisa a membro Cira, a tua labela usa atributo a nessa farda, símbolo no requer que símbolo e a fato em público. A organização Arte Marcial Roto, a gente tem a tensão entre membro e que os mais velhos ramos, a fato em público também, a fato em público também, a fato em público, não tem a часто em público, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL